Boa noite, Porto Alegre! Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser tão bom e por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Tão certeza, paixão por eu não ser mais filhão Ela resolveu me abandonar Eu sempre criei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser tão bom e por ela Parei de viajar por ela Parei de viajar por ela Parguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Quando eu não ser mais filhão Quando eu não ser mais filhão Ela resolveu me abandonar Deixei de ser tão bom por ela Parei de viajar por ela Parei de viajar por ela Parguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Tão certeza, paixão por eu não ser mais filhão Ela resolveu me abandonar